E ó, vamos falar do Projeto Lontra? Não sei se você conhece, provavelmente sim, né? Se não conhece, presta atenção, vale a pena realmente conhecer, ainda mais agora, dá uma olhada nas imagens, né? Há no local dois bebês fofinhos de Lontras, um barato. Pela primeira vez na história, filhotes sobreviveram depois de nascerem em cativeiro. Reportagem da Karina Copp, vamos ver? Elas são curiosas e muito simpáticas. Vivem sozinhas e adoram uma brincadeira. No Projeto Lontra, em Florianópolis, elas recebem cuidados especiais e tudo o que precisam para viver bem. Afinal, elas são órfãos e foram trazidas dos mais diferentes lugares do estado após terem sido encontradas abandonadas. O fato que está sendo comemorado pelo Projeto Lontra é inédito no mundo. Pela primeira vez na história, lontras conseguiram se reproduzir em cativeiro. E o mais interessante é que os bebês conseguiram sobreviver. Hoje, os filhotes já têm seis e dois meses de vida. O primeiro a nascer foi o filho da Yara, uma lontra que vive no Projeto há nove anos. Iru nasceu com 178 gramas e agora já é um bebezão superativo e esperto. No início desse ano, nasceu o bebê da Belinha, que ainda não foi batizado, mas já está com dois quilos e não corre mais risco de morte. Os nascimentos são muito comemorados porque as lontras precisam de condições muito específicas para se reproduzir e mais ainda para criarem os filhotes. É um indicador de que a gente está no caminho certo. Hoje o projeto já tem uma projeção internacional de muitos anos e com isso agora mais ainda. Isso serve também para colocar Santa Catarina, Florianópolis, num circuito internacional desse movimento ecológico de preservação. Até por isso, estudantes e profissionais de diversos lugares do mundo vêm conhecer como funciona esse trabalho. Lisbeth veio do Equador, engenheira ambiental, a jovem é uma ecovoluntária para aprender mais sobre a preservação da espécie. De certa forma, contribuir à conservação das espécies que estão em risco de extinção. O projeto Lontra recebe visitantes todos os dias e o grande foco está na conscientização, principalmente das crianças. O projeto quer mostrar para os pequenos o quanto estes animaizinhos estão próximos da gente e o quanto somos responsáveis por eles. Você está tendo a oportunidade de estar dentro de uma base de pesquisa, de saber como é que é, que funciona uma base de pesquisa, o que é um projeto de pesquisa e o que a escola pode estar fazendo como aliada de um projeto de pesquisa. O projeto Lontra nasceu na Lagoa do Peri, no sul da ilha de Santa Catarina, em 1986. Hoje, as lontras selvagens, que ainda vivem na lagoa, são monitoradas frequentemente. Acredita-se que existam entre 5 a 11 animais vivendo no local. Infelizmente, muitos acabam vítimas de redes de pesca. Recentemente, uma mãe e um filhote foram encontrados mortos no equipamento de pesca chamado covo. O fato fez a coordenação do projeto Lontra fazer uma denúncia no Ministério Público, para tentar impedir que outros casos aconteçam novamente. É uma armadilha que as pessoas colocam na lagoa, em lagoas em geral, e nos canais, para pegar peixe e camarão. Então, a lontra é atraída por esse peixe e camarão, ela entra no covo e, assim como o peixe, elas também não conseguem sair. E depois do sucesso do nascimento dos bebês lontra, o projeto Quer Ir Além, quer conseguir reintroduzir na natureza os animais que chegam aqui. Um trabalho de pesquisa e muito estudo, mas que vai contribuir de forma significativa para a continuidade da vida dessas fofuras. Então, a ideia agora é trabalhar aqui na Lagoa do Peri, que seja o primeiro projeto de reintrodução da lontra neotropical no mundo, porque não tem ainda, isso nunca foi feito.